Pessoal, tornei aqui em Campo Grande, agora vai jogar aqui o versus o Gaúcho de novo, deixando o like e compartilhando com os amigos, tá acompanhando aí direitinho, hein? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não Obrigado. Obrigado. É, agora vai ser eu versus o Marinho aqui. Valeu, pessoal. Vai com ele aqui que ele vai e vim. O meu não para, o meu não para. Está valendo o meu não. Está valendo o meu não. Está valendo o meu não. Vem, bota a mão. Vem, bota a mão. Vem, bota a mão. Estão perdidos aqui, bota. Vem, bota a mão. Vou insistir no rótulo aqui. 10, 10. Vou colocar uma fechada com o bico dele. Tirou o evo dele, bota. Não, não. A gente pediu 10. A gente pediu 10 de onda. Não, não tinha nada. Ele pediu 10 de onda. Ele é o... A gente sentiu malo, pê-lhe. Ele é um barato, hein? Ele tava jogado, não, já. Seus carros de torres, lá... ...oito! Oito! Quatro! Peste um destaque! Quatro! Entendeu um coisa? Não eu tô rindo, não, ó. O cara não regraba, tá bom, né, velho? O cara não regraba, tá bom, né, velho? O cara não regraba, tá bom, né, velho? Olha o moleque! Aí quem disse que é forte na sua mesa, velho? O cara não regraba, 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 velho? Eu não joguei esse arco de potes? Ele tá aí, ó, ele põe ele aí 4x3, meia 4x3, meia 3x3, meia Eu sou o cara não, querido? Tô pro tiro aí, mano Contra a equipe aí, mano Tô pro tiro aí Tô pro tiro aí Contra a equipe, tô pro tiro Tô pro tiro aí, meu amor Eu tô pro tiro Multi, tira-o pro tiro Tiro 3x3, nos tira-o se treinou Tira-o pro tiro Tem algum dinheiro com ele? Tem um dinheiro com ele Cuidado aí Cuidado pelo carinho É um tiro É um tiro Não tiro Não tiro O fofo não quer dizer nada O fofo não quer dizer nada O fofo não quer dizer nada É um tiro É um tiro É um tiro O que é isso? 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 O que é isso?